Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tchau, querida! E hoje eu trouxe um vídeo diferente, um vídeo especial, que eu fiz um perfume pessoal, e aí eu vim mostrar como que foi essa experiência, porque assim, gente, eu era uma pessoa que eu não usava perfume. Não usava, porque antes da minha vida sem usar perfume, eu não gostava de perfume. Tipo, eu cheguei a usar um pouquinho de perfume na adolescência, ganhava de aniversário, eu usava, mas eu nunca gostei muito, confesso, desse cheiro. Em geral, cheiro de perfume muito sintético me dá um pouco de dor de cabeça. E eu não gostava de usar perfume, eu não usava perfume. Até que eu conheci os óleos essenciais, que eu comecei a me interessar pelos cheiros. E aí eu comecei a perceber que, hum, gostaria de uns perfuminhos de óleo essencial, sabe? Só que ainda assim, eu não usava muito. E aí eu conheci a Juliana, minha namorada, que ela gosta muito de perfume. Ela entende muito de cheiro. E aí ela falou, menina, os da Granado são muito bons. Comprei os perfumes da Granado e comecei a usar perfume. Recentemente voltei a usar perfume depois de anos sem usar perfume. E um belo dia, eu estava numa festa, que era pra comemorar a eleição. A gente votou no Lula, era isso, pra acompanhar a apuração da eleição. E aí eu conheci a Camila, Camila Pazzini. Conheci ela nessa festa. E a gente começou a conversar e ela começou a falar do trabalho que ela fazia. O trabalho que ela fazia de um perfume pessoal, inspirado no mapa astral da pessoa. Ela é astróloga e perfumista. E aí ela contou pra mim e eu fiquei muito interessada. E aí nesse vídeo eu vim mostrar como é que foi essa experiência. Porque foi incrível. É uma coisa muito, muito incrível. Então a primeira coisa que a Camila faz é uma consulta. E a consulta é muito incrível. Primeiro que ela começa a falar sobre o nosso mapa astral. Então ela, tipo, entende muito de astrologia. E ela dá uma lida lá por cima do mapa astral. E começa a trazer um monte de questões. Umas perguntas que eu fiquei, tipo, menina. Essas questões começaram a me bater muito num lugar, tipo, muito profundo. Que eram realmente questões que eu tô passando na minha vida, sabe? Tenho muito ar, muita terra. Tipo, eu sou muito mente e prática. E falta um pouco de água, de sentimentos. E falta um pouco de fogo, de atitude, sabe? Ser propositiva. E eu tenho muita dificuldade em estabelecer limites, assim. Eu até sei quais são os meus limites. Mas eu negocio eles com muita facilidade. Eu começo a me desconectar de mim. Quando a gente não consegue estabelecer nossos limites, a gente fica à mercê também. Do que as outras pessoas querem da gente, né? Isso apareceu muito claro, assim, no meu mapa astral. E aí a gente foi tirar uma carta. E ela tem dois oráculos. E saiu duas cartas referentes a autoprazer, autossatisfação. E feminilidade também, sexualidade também. Vou mostrar um pouquinho de como foi a consulta. Eu trabalhei um tempo fazendo aromas muito focados em resolver um problema. Ah, você precisa de autoestima? Então, beleza. Eu vou te trazer. Eu trabalhava com rolão, te dava e falava. Se você não gostar, usa nas rodas do pé. Usa atrás do joelho. Era tipo um remédio. E eu falei, né, né? Tem que ser prazeroso. Você tem que espirrar e fazer igual você fez. Tipo, ai, que gosto. Virar o olho. Eu quero ver mulher virando o olho, sentindo os cheiros dos perfumes que eu faço. Sabe, é isso, assim. Eu acho que é esse o ponto. Precisa ser prazeroso. Por isso que é uma construção conjunta. Por isso que a ideia de fazer um perfume seu ou pessoal é isso. É seu. Não é, ai, vamos tratar esse problema. É criar harmonia pra isso. Você me falou das desarmonias. Poxa, eu senti mais prazer na minha companhia. Eu consegui colocar limites. Seja lá o que for. Eu escuto de várias coisas. Ah, eu consegui perdoar uma situação. Eu consegui focar em determinada coisa. Eu consegui ter mais atenção. Enfim, vai trazer mais conexão com a sua essência. É isso que importa. E se você tá conectada com você, você vai sentir prazer. Pronto. E o cheiro, ele mexe em muitos lugares viscerais que nos podam. Perguntar pra uma parte sua que não tem um filtro o que você gosta. Na sua cabeça, você acha que você gosta de alguns cheiros. Mas aí quando você sente, não dá pra disfarçar. Lá dentro, você sabe o que você sentiu. Como a gente tem memória celular, quando você vai pra determinados lugares na sua mente, de memórias, é muito fácil de você sentir cheiros. Aham, total. Então, dá pra gente, mesmo que você não sinta fisicamente o cheiro, dá pra gente buscar algumas referências também no que a pessoa sente dentro dela. Então, já aconteceu... Eu tenho feito mais consultas presenciais, mas as que eu faço online tem dado muito match também. Normalmente é um lugar que eu falo, ai, será? A pessoa não sentiu, né? Como que captou? E eu já fiz consulta com pessoas que estavam em Belém, sabe? Super longe. E é isso. Esses dias eu recebi uma mensagem, já preciso fazer outro que já acabou. O meu perfume tem três meses e já usou tudo, sabe? Então, a ideia é buscar mesmo essa memória. Se é uma memória física de você sentir e já ativar, melhor. Aham. Mas funciona super online. E ela sorteia uma deusa, pra dar um nome a esse perfume. E a deusa que saiu pra mim foi a deusa Ishtar, que é uma deusa japonesa. Que fala sobre o poder pessoal, fala sobre uma mulher empoderada, sabe? Conectada consigo mesma. Saiu essa carta pra mim, eu fiquei, caramba! Que doideira, teve muito a ver com o que ela falou, já, sobre o meu mapa astral. E aí ela entendeu, mais ou menos, qual seria o caminho desse perfume. Muito voltado pra desfrute, poder pessoal, feminilidade, prazer. E aí ela foi me apresentando cheiros. Ela tinha os óleos essenciais. E foi me dando os óleos pra cheirar na fita olfativa. Hum! Gostou? Parece aquele negócio que vai no gin. Ah, não. É pimenta preta. É pimenta. Porque a gente põe pimenta. Mas parece zimbro, né? Parece zimbro, é? É. Hum, nossa, eu gosto de pimenta. Achei chique. E a pimenta, ela é mais fogo? Pimenta é mais fogo. Fogo com ar, sabe? Hum, hum. Não é tipo uma canela, que é um fogão, um fogo com madeira. Então é como se fosse botar lenha na fogueira, sabe? Então a pimenta, ele é um fogo mais rápido. Então você percebe que é um cheiro que você cheira várias vezes? Canela é um cheiro que você cheirou uma vez, você não vai ficar cheirando. Fica no nariz, né? Nossa, esse cheiro. Eu não consigo identificar, mas ele me lembra um pouco roça, casa de sítio. O que que é? Olha, chama patchouli. Ah, patchouli. Ele traz a base do perfume, né? Então a gente vai construir, né? Os pezinhos do perfume vão ser o patchouli. Eu vou te mostrar o último agora. Chega que você já tá chapadinho. Achei foi meio queimado. O que que é? Chama vetiver. Conhece? Ah, conhece. Eu tenho um perfume de vetiver da Granada. Um arbusto que tem uma raiz muito, 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 muito grande, assim. É da raiz que você retira o óleo essencial. Ele traz bastante essa força de estrutura, de presença, de nutrição, né? Eu gosto bastante de trabalhar ele quando... Como base dos perfumes. Quando a gente quer trabalhar esse lugar de, sabe? De conectar consigo mesmo e tudo mais. Eu sinto que o vetiver, ele te traz essa base, esse pezinho. Tá? Eu tô aqui. O que que eu tenho pra dar? É isso que eu não tenho? Sinto que ele traz essa organização. O patchouli traz uma agilidadezinha, sabe? Do tipo, gata, bora. Por aqui. Por aqui. Ele não é fogo, mas ele traz um certo movimento. É uma base móvel, não é uma base muito estável. Porque a gente não quer mais rigidez. A gente quer movimento. Então, a gente vai botar nessa basezinha um vetiver com patchouli. O meio, a monarda rosa, que você gostou bastante. Com um tiquilico de jasmin. Bem pouquinho. E aí, a gente vai botar um mix de cítricos pra ficar bem alegre. E as pimentinhas. Adorei. Vai ser um perfume que você vai perceber uma explosão logo que você espirra. Porque ele vai ter bastante nota de cabeça. Cítricos e pimenta ficam, né? São cheiros que chegam antes. E aí, depois ele vai... Ele não vai chegar a ficar doce, mas ele vai dar aquela sensaçãozinha da flor. Do floral. E depois, ele vai... Aterrar um pouquinho. Mas a combinação de tudo isso... A ideia é ele ficar um floral cítrico ali. Que é o que você vai sentir mais. Um pouquinho oriental, que é das pimentas. Ai, que chique. Bem ishta, né? Bem... Essa coisa sensual. Ellen, com o explicativo da deusa. Aí, eu escrevo uma cartinha a mão te contando o que tem dentro do perfume. E as instruções. E aí, ele vem assim com o nome da deusa. Que lindo! É. Ai, eu amei. É lindão, né? E aí, a gente chegou à conclusão de que seria um perfume mais pra doce. E aí, eu falei pra ela que eu não gostava muito de cheiros doces. Ela me mostrou um monte de cheiro doce que eu amei. E foi um perfume que foi mais puxado pra um floral. Pra trazer essa coisa da água, das emoções, dos sentimentos. Que são coisas que eu acesso com mais dificuldade. E aí, a Camila sempre posta no Instagram dela coisas referentes à descolonização do olfato da gente. E eu pedi pra ela, fala um pouco sobre isso. A minha professora de perfumaria fala que a gente vive na era das pepecas com cheiro de cupcake. Porque tem um monte de produto pra disfarçar os nossos cheiros naturais. Então, desodorante 24 horas. Cheiro pra usar não sei onde. E aí, a gente não sabe o nosso cheiro. A pergunta que mais me fazem é... Tem fixação esse perfume? Porque, principalmente brasileiro, é aficionado por fixação. Eu não quero que dure pra sempre esse cheiro. Por quê? Eu quero sentir esse cheiro e não o meu cheiro. Total. O meu cheiro incomoda. Cheiro de gente, cheiro de humano, incomoda. Eu não quero ter esse cheiro. Entrar em contato com o cheiro da minha pele, com esse perfume. Com o cheiro que eu tenho. Tudo isso vai nos conectando com essas coisas mais primordiais. Mais viscerais que a gente vai deixando de lado. Que a gente foi ensinada. Não cheira isso, tira o nariz daqui, não mete o nariz onde não foi chamada. Também é uma forma de trabalhar com o perfume personalizado. É isso, é um cheiro seu. Ninguém mais vai ter esse cheiro. Se espera que uma mulher cheire flor, que um homem cheire madeira. A ideia de você cheirar o que você quiser é algo que me anima, me excita. Tipo, é isso. Cheire o que você quiser. Poderia ficar 200 horas falando sobre colonização em vários aspectos. Mas por que colonizar o nosso olfato? Dentro das nossas narinas existem os nervos olfativos que são neurônios. São os únicos neurônios fora do cérebro. Externos, assim. Fora do cérebro não, né? Os únicos neurônios que estão externos ao nosso corpo. Que estão nas nossas narinas. Eles captam um cheiro. Cheiro que você nem percebe que você sentiu. Você está sentindo o tempo todo. E ele leva direto para o sistema límbico. Que é a nossa parte mais animal. A nossa parte que está ligada às emoções e às memórias. Então, os outros sentidos passam primeiro por um filtro da mente. E não dá para destirar. Então, o que acontece? Eu estou vendo um negócio que eu não gostei. Eu fecho o olho e não vejo mais. Eu senti um cheiro que eu não gostei. Eu posso até tapar o nariz para não continuar sentindo. Mas isso já chegou no meu cérebro. Já está sendo feito uma leitura ali. Como não dá para destirar, para impedir que a gente cheire. Criaram uma cartilha de bons costumes. Quais cheiros pode se ter e quais não se pode. Como você pode usar o seu nariz e como não pode. Então, não é um bom costume você abraçar uma pessoa que você não tem timidez. Dá uma fungada no pescoço dela. Porque se eu sentir o seu cheiro e o seu cheiro me despertar uma emoção. Isso é proibido. Como assim eu vou sentir medo, raiva, nojo, tesão por um cheiro que eu senti? Então, a gente foi cada vez menos usando o nosso nariz. Por quê? Se a gente vai e acessa esse lado mais primordial. Esse tesão que a gente tem despertado pelo olfato. O que vai ser do mundo? Não. Isso é coisa de animal. Quem cheira é animal. Nós somos acima dos animais. Nós andamos reto. Vamos usar a visão. Vamos usar a audição. A gente não precisa mais do olfato. Tem data de validade em tudo que a gente compra. Você não precisa cheirar para saber se aquele produto de gosto está bom ainda. Então, foram podando o nosso cheirar de vários aspectos. Por quê? Porque se você cheira, você está cada vez mais conectada com esse lado animal. Que diretamente está conectado com quem? Com a intuição. Para quem é interessante? Mulheres selvagens, mulheres que têm a intuição aguçada. Para a sociedade é que não é. Porque se você está conectada com seus instintos, você não vai se meter em dietas malucas para caber num corpo que dizem que você tem que caber. Não, você não vai ficar num relacionamento que não funciona para você. Você não vai passar por tantas coisas que nos colocam numa lista infinita de coisas que a gente nunca vai cumprir, né? De perfeição que exigem da mulher. Então, quando você está conectada com seus instintos, você começa a questionar. Para quem que é interessante que a gente questione? Para a gente é super. Mas para a sociedade não é. Então, colonizaram os nossos narizes e os nossos corpos, enfim, muito nesse lugar de que se você desconecta do seu nariz, você desconecta da sua intuição. Você já parou para perceber que nos desenhos infantis, as bruxas têm o nariz grande, as princesas têm o nariz pequeno? E as princesas são inocentes, são boas e... Estou chocada! A sua cara foi demais. Estou chocada, nunca tinha associado. Assim como as princesas são magras, as malvadas são gordas, toda essa coisa do tipo, quem que você quer ser, né? E as bruxas têm o nariz grande porque o nariz chega antes, é a intuição. Caralho! Né? Elas precisam de um nariz potente para diferenciar uma erva que cura de uma erva que mata. E aí o que aconteceu com essas mulheres que sabiam usar as ervas? Ficam queimadas na fogueira na inquisição. Porque falaram que elas queriam saber mais que Deus. Só Deus e os médicos, os homens estudados poderiam saber. Fazer isso até hoje com a gente, secretamente. Você sentiu o seu próprio cheiro? Se você for perceber, se você fizer um estudo, você vai perceber que o seu cheiro da sua secreção vaginal muda quando você está ovulando. Quando você está para menstruar. Ah, o seu cheiro do seu suor muda. No geral fica mais ácido o cheiro do suor quando você está menstruada, repara. Por que a gente não sabe disso? Porque a gente está lotada de rexona 24 horas. É todo um paranauê que é muito feito para que a gente se coloque nesse lugar higiênico, higienista, sabe? Sentir cheiro do corpo, sentir o cheiro das nossas secreções nos coloca nesse lugar animal, né? Os animais se cheiram, um cheira a bunda do outro. E você não vê um animal dando um tapa no outro e falando assim, ai que nojo, sai daí. Cara, o que muda, sabe? Cheirar o cu e cheirar o pescoço. Tá, tá. Mas a gente tem esse lugar de isso pode, isso não pode, não chega perto de mim que eu estou suada. Um processo de você ir começando a experimentar. Sentir o cheiro do seu corpo e perceber qual é a reação. Eu tenho um nojo real, físico? Ou é um nojo institucionalizado de que isso é errado? Estar suando. De que outras pessoas podem estar sentindo o meu cheiro. Sabe aquela expressão, eu sou pobre, mas sou limpinha? Vem muito dessa ideia, do tipo, a minha casa pode até ser simples, mas quando tá tudo higienizado, tudo com cheiro de limpeza, denota que tem cuidado. É uma característica bem vista pra mulheres, uma mulher ansiada. Agora, quantas vezes você já não viu propaganda de homens suados saindo de um exercício, o quanto isso é sexy? Nossa, sim. Sim, meu Deus. Você já lembrou em nome de perfume de homem e em nome de perfume de mulher? Não. Eu tirei uma foto esses dias. Perfume masculino, tabaco, cheiro de lúpulo, cheiro de no seu cuba, umas coisas assim, tudo em nome, sabe? Macho, agressivo, bruto, cheiro de machado, lenhador. Perfume feminino, angel. Sabe? É florzinha do campo. Por quê, sabe? Por que uma mulher suada não pode ser sexy? Total. Eis que você passou mais de um mês, tá? Desde que eu fiz a entrevista com a Camila. Ela falou que demora por volta de três semanas, né, pro perfume ficar maturando. Então tem o tempo dela produzir o perfume, o tempo da maturação do perfume e do envio também. E acabou de chegar, gente. E eu assim... Ai, eu ia esperar pra gravar esse vídeo em outro momento, mas é que eu quero muito cheirar. Tô muito ansiosa. E eu quero muito gravar a minha reação cheirando o perfume. Olha que bonitinho o jeito que vem. Ai, vem com as cartinhas. As cartinhas da deusa explicando o perfume. Vamos ler. Ishtar foi a deusa que saiu pra mim. Deusa babilônica do amor, da feminilidade, da Vênus e da guerra. Eu amei. Preciso mais disso na minha vida mesmo. Ishtar entra na sua vida pra que você reveja a forma como você tá se doando. Você tá recebendo através dos vínculos que criou? Você é capaz de voltar pra si depois de cada relação? Qual é a razão pela qual entrega a sua feminilidade ao outro sem cuidar-se ou preservar-se? O que leva com isso? Camila escreveu uma cartinha a mão. Vamos ver. Ishtar te traga prazer e desfrute a cada borrifada. Nesse frasco contém amor, vetiver, patchouli, mostarda rosa, neroli, rosa vermelha, tangerina, grapefruit, pimenta preta e rosa, olíbano, cumaru, manjericão, mandaúna, eu acho que é mandaúna e gerânio. Desfrute. Camila, dezembro de 2022. Ah, e aqui ainda ela fala que o aroma pode mudar com o tempo. O cheiro que fica na pele normalmente é diferente do primeiro aroma que vem quando você borrifa. É dança bonita de volatilidade. Aprecie cada nota. E se quiser aumentar a fixação, passe óleo vegetal na pele antes do perfume. Ó que dica boa, gente. E vamos ver o perfume. Ai, gente, eu estou tão ansiosa. Vou rolar no plástico pra não correr risco de quebrar. Ai, que coisa mais fofa. Meu perfume pessoal, saiu a deusa Ishtar, um perfume, segundo ela, pra trazer mais amor, auto-amor. Se acredita, se quiser, eu estava precisando disso, gente. Estava precisando de mais auto-amor. Vou rever a forma como eu estou me doando, como eu estou voltando pra mim. Eu preciso cuidar da minha feminilidade e me preservar. Chique. Não sei se esse sacode, porque eu estou ansiosa pra cheirar. Vamos ver. Ai, que perfume gostoso. Nossa. Nossa. Nossa, gente. É muito gostoso. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que o meu perfume... Nossa. Encheu a boca d'água. Que perfume gostoso. Nossa senhora. Não sei explicar. Você viu, né? É muita coisa, mas me vem uma coisa cítrica, alaranjada. Me vem uma coisa bem laranja. Uma coisa meio... Vem a cor laranja, mas salmão, assim, na minha cabeça. Muito gostoso. Muito fresco, mas sem ser cítrico. Ele é chique. Não sinto muito amadeirado. Eu sinto ele mais pra cima, assim. Não sinto ele tão, sabe, requintado, amadeirado. Eu sinto ele mais fresco, assim. Mas ainda assim, ele tem uma coisa bem floral também. Nossa, muito gostoso. Você tá maluco. Já vou passar. Não sei exatamente se você passa o perfume mais longe, mais perto. Muito bom. Muito, gente. Muito gostoso. Eu amei. Achei jovem também, sabe? Achei um perfume jovial, eu achei. Jovem adulto. Achei um perfume jovem adulto. Que é bem o que eu tô vivendo nesse momento, esse início de vida adulta. Tentando retomar uma leveza, né? Eu tô nesse momento da minha vida, assim. Tentando recuperar uma leveza que eu perdi em algum momento. Seja com a pandemia, seja com as coisas que eu passei na vida. E eu tô tentando recuperar essa espontaneidade mesmo. E essa espontaneidade que vem da criatividade. E a criatividade, ela vem da sexualidade mais visceral mesmo, assim. Da carne também, né? A criação vem de uma coisa que retoma a feminilidade também, né? A Camila me aconselhou usar pelo menos três semanas o perfume. Antes de eu falar, gravar o final do depoimento sobre o perfume. Porque como ele é um perfume com aromaterapia, ele também é terapêutico. E como que vai ser o desdobramento, né? A partir da vivência desse aroma que eu vou viver, né? Ao longo de... Vou usar pelo menos três semanas pra vir falar. Se eu usar mais, eu aviso. Então, esse vídeo ainda vai demorar. Pera aí. Nossa, que cheiro gostoso. Eu tô apaixonada. E é realmente um cheiro diferente de tudo que eu já senti. E é realmente muito a minha cara esse cheiro. Gostei muito do cheiro, muito. Então, eu volto daqui um tempinho pra falar como que foi o desdobramento dessa vivência com esses aromas. E dessa coisa de voltar pra mim também. Uma coisa meio Marina Sena, talvez. Vamos ver se vem, né? E agora já se passou um mês desde que eu recebi o perfume. Eu usei o perfume durante um mês. Quase todo dia. Inclusive, já tá quase na metade. Porque ele é tão maravilhoso que eu não, sabe assim, ficava querendo usar. E borrifar em tudo. E o fato dele ser natural também, ele tem uma fixação menor mesmo. A Camila até tinha falado que ia ser mesmo assim. Mas também é só aplicar de novo, entendeu? Não tem caô. Ele dura umas boas duas, três horas, assim, sentindo o cheiro dele. E é um cheiro muito, muito, muito gostoso. A consulta da Camila com as questões que surgiram a partir da consulta. Com o oráculo, com esse perfume que também desperta várias coisas por ser óleo essencial. Ele desperta várias coisas no nosso corpo físico mesmo. Eu acho que vieram pra mim muitas questões, muitas questões em relação a isso. Sobre como eu me dou prazer, sobre como eu colocar os meus limites e as minhas necessidades. Porque o prazer não é só um prazer físico, sexual, sabe? É um prazer também de fazer coisas que eu gosto muito de fazer. De limitar os espaços pra eu fazer essas coisas. Porque no meu caso, eu gosto muito de ficar sozinha pra pensar, pra refletir. Gosto muito de ver meus conteúdos de astrologia, de filosofia. Gosto muito de cozinhar, gosto muito de inventar o que eu quero cozinhar. E eu tava com um pouco de dificuldade de colocar essas limitações, assim, tipo, desses momentos que eu queria ficar só comigo mesmo. Principalmente estando numa relação a duas. E morando junto com a minha namorada, eu tenho dificuldades de colocar esses pequenos momentos que pra mim são essenciais de prazer. Que são coisas que eu acabo fazendo melhor sozinha. E faço também com outras pessoas. Me reconectar comigo, sabe? Entender exatamente o que eu quero. Pra mim, a coisa que mais pulsou nesse mês foi o que eu realmente quero. Como que eu percebo o meu desejo surgindo. Como que eu sei que ele é um desejo meu mesmo. E não uma influência de desejo de outras pessoas. Pra que eu faça as coisas desfrutando das coisas. Quaisquer que sejam as coisas que eu tiver me propondo a fazer. E eu vou seguir trabalhando nessas questões. Eu acho que ainda tem bastante perfume pra eu sentindo isso. Me permitir ser uma pessoa mais quente. Me permitir também as minhas emoções fluírem mais. Me permitir momentos de silêncio comigo mesma. De auto-reflexão. Pra eu poder entrar em contato com essas emoções. E sentir o que eu tiver que sentir. Sabe? Eu acho que é um pouco por aí o que eu quiser sentir também. Tá sendo muito chique, assim. Muito maduro. Processo de amadurecimento mesmo. Eu vou fazer 31 anos agora, dia 24. Ai, eu entendi o Saturno dela. Várias coisas. Então, sei lá. Achei muito chique. Então, perfume pessoal. Tudo isso que a Camila fez também, sabe? Desse... É uma terapia. É uma aromaterapia mesmo. Um perfume. Chique. Fino. Recomendo. Se a senhora puder se dar esse presente. Gente, assim. É mais baratinho que perfume, sabe? Importado que você compra. Muito mais barato. E é uma coisa muito incrível, assim. Muito terapêutica. Muito gostosa. Muito prazerosa. Então, recomendo muito. E é isso, gente. Tô meio encantada com esse universo de cheiros. E chique. Adorei. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo, querida. Tchau. 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 Tchau.